Era mais um pedacinho para vocês agora aqui ó, eu tô aqui bem no alto aqui, Belmont, Belmont o nome aqui, nessa parte alta aqui ó, aquelas montanhas que vocês estão vendo lá no outro lado já é a França, esse lago aqui é o Lelac, 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 Lembrei agora, então ó, que bonito hoje, aquela parte que vocês estão vendo ali, eu vou dar um zoom ali, se você procurar dar uma olhadinha, vocês vão ver, tem uma ponte lá ó, tá vendo lá, eu já especifico para vocês lá, ali aquela parte ali, aquela parte ali daquela ponte que vocês estão vendo lá, é o Lavô, é onde sai um dos melhores vinhos brancos da parte da Suíça, é patrimônio histórico tombado pela Unesco, certo? E é um lugar muito bonito, vocês estão vendo aí, não precisa mostrar muita coisa, falar muita coisa, precisa ver por si próprio e dar uma olhadinha aí, vou tirar a câmera daqui para vocês verem só a parte da frente, ó, tô bem no alto aqui, hein, essa aqui é uma das partes mais nobres dessa região aqui, tem umas mansões grandonas aí, fica de frente para o lago, ainda resta um pouco de neve sobre o telhado, vou puxar um pouquinho mais para cá para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, Olha lá que lindo lá, ó, o lago, as montanhas altas lá congeladas, aqui então é uma área bem nobre, é bem bonita aqui essa parte alta aqui, ó, olha lá, ó, aquela parte que vocês estão vendo na altura lá da montanha, ainda é Suíça, olha, estão vendo lá onde bate aqueles picos som lá montanhoso, ó, e essa parte lá de cá, do lado de cá do lago ali, é a França ainda, Eu vou passar a fazer essa beirada do lago ali depois e eu vou filmar para vocês, ó, vou passar lá embaixo naquelas estradezinhas lá, ó, beleza, é um lugar muito maravilhoso e bonito, hein, espero que vocês tenham gostado, um abraço até daqui a pouquinho, vamos fazer mais vídeos depois. Beleza, já fizemos foto aqui, já fiz selfie, agora vamos pegar mais essa parte aqui do lago, ó, que lindo, aqui ó, lavou, esse vale aqui é muito bonito essa parte aqui, pra vocês irem. Os cachorrinhos estão inquietos, querem descer aí, querem descer, passear, eu já vou deixar eles dar uma voltinha daqui a pouco. Andando devagarinho aqui, hein. Dá um pause aqui, galera, até pegar uma paisagem mais bonita, tá? Vamos passar aqui agora, gente, por baixo dessa estrada aqui, hein, olha aqui, lindo, aqui, esse quadro aqui, hein, olha só, se não dá um quadro. Depois eu tiro o print da tela do vídeo, hein, mas é muito bonito, o pessoal tá tirando foto ali também, hein, Ô, foi embora. Ó, as vinhas, agora não é época de uva, né, mas é bonito. Vocês vão conhecendo um pouquinho. Olha aqui galera Tem muitas casas aqui Daqui a pouco aí pra frente Já vai dar Da gente comprar vinho Se quiser as pessoas tem aí Os colonos né Que diz Fabrício e a gente pode parar na casa deles aí E comprar os vinhos Olha aqui Quantos pés de uva aí Bonita essa paisagem aqui Olha tem as estradinhas, caminho no meio Muito limpo Muito bonitinho, não tem pichação Vocês podem ver Tem esses espelhos aí Nas ruas que não tem muita visão Pra pessoa poder utilizar isso aí Olha lá Show de bola De paisagem Olha as casinhas, cobertura antiga Tudo em estilo medieval Aqui já é uma família Que vende vinhos Tem uns tonéis de vinho ali Olha aqui Que bonita Essa parte Até a próxima Dois mó Olha aqui Olha aqui Que visão Bonita né Depois eu tiro o print da tela E faço foto Olha aqui Essa parte Passa bem devagarinho Pra ficar bem bacana Olha aqui Aqui ó Limite general Aquela parte Quer dizer que eu já posso passar 50 por hora Olha tudo as vinho aqui Os carros estão subindo também Os cachorros estão muito inquietos Porque eles querem descer Querem passear Olha que visão maravilhosa aqui Chico hein Essa parte aqui do lago É uma rota aqui Muito bonito Cheio de vinho Aqui é tombado Pela Unesco Como patrimônio Histórico da humanidade Porque é um lugar muito encantador Muito bonito Tem essas casas Eles vendem vinho Fabregam vinho aqui Principalmente o vinho branco Que é o considerado Aqui um vinho muito bom Dessa região aqui Então é Uma parte muito bonita Olha aqui Pra vocês verem Que lindo Essa paisagem Olha no fundo lá Olhando Pra vocês verem Tudo eu tô fazendo Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Dessa região aqui Essa aqui é a região A região de lavou Se alguém tiver mais interesse Dá uma pesquisadinha mais na internet No Google você acha tudo aí Sobre a região de lavou Sobre os vinhos aqui Algum nome de vinho Você encontra tudo no Google né Hoje em dia A gente tem essa facilidade De procurar no Google Mas Essa parte de De curiosidade Olha aqui ó Imagina quando você é cheio de uva hein Aí eu vou voltar Pra cá filmar pra vocês Eu vou fazer a comparação Dos vídeos Aqui tem um dos melhores Restaurantes Pra você comer Fazer degustar Na primavera Aqui tudo cheio de flor Ali tem festa Deixa eu ver aqui Se eu vou pra cá Não pra cá Ali vira Uma simbolongia ali De uma folha de uva Falar nisso Mandar um abraço Pessoal lá de Marialva Capital nacional Da uva rubi É uva rubi né Se eu não me engano Ai que lindo Eu adoro Passar por essas Vila aí Ali é uma vinheira Ali o pessoal Põe os vinhos expostos Ali pra vender Pra as pessoas Tem que passar bem Devagarinho aqui Que é uma área urbana Ó Esse carro não passa Tem que dar uma vez Pra um Vamos parar aqui Pra ver o que acontece Vamos ver Olha que bonito Aqui Olha aquela lâmpada Lá em cima Chique Tudo aqui Um café Aqui do lado Restaurante Vocês conhecem um pouquinho Isso aí é tudo coisa antiga Construção antiga Olha só A paisagem aqui Pra vocês verem Foco Aí galera Desculpa aí O som dos cachorrinhos Não é por mal É que eles estão Muito ansiosos aí Então isso aí Não altera nada Deixa que eles estão chorando Eles são assim mesmo Eles não podem entrar no carro Que eles ficam chorando Quem tem cachorrinho Sabe como é que são né Então é Um pouco estranho Mas tudo bem Vamos lá Vamos filmar pra vocês aí Desconsiderem Depois eu coloco uma musiquinha no fundo Que é pra dar uma abafada No som dos bichinhos Mas não vai estragar a paisagem não Vamos curtindo aí Vamos vendo aí Olha que parte bonita Bastante carro aqui Parado O pessoal vem comprar vinho Vem apreciar Tirar foto Alguns são moradores mesmo Que moram por aqui Vem visitar os parentes Então é uma região muito bonita aí Mandar um abraço Pessoal de Brasília Pessoal de Salvador Aqui acho que eu vou ter que descer Não Vou reto aqui Olha que enquadramento bom aqui Bonita aqui 40 por hora Aqui também Ele tá dizendo que tem vinho Aqui ó Vem casinha que vende vinho Tudo aqui vende vinho Tem muito carrinho desses Carrinho inglês ali O Cooper Tem bastante A pessoa gosta muito desse carro Fala aí cima Ali é o nome de um vinho Vai ter um festival E alguma coisa de vinho Não dá pra me ler Muito rápido Pessoal de atenção Porque Eu tô Tô dirigindo Então não dá pra ficar muito Só vocês vão vendo Os enquadramentos Aí Bonito Olha que bacana Essa parte aqui Show de bola Tá conhecendo Estamos na Suíça Tem vários vinheiros aqui Quem gostar do vídeo Dá um likezinho aí Vão curtindo aí Vão se inscrever no canal Que vai vir muito mais coisa Vamos passear bastante Pela Suíça Mostrar um monte de lugar bonito Aqui Olha aqui Que enquadramento bonito Olha que foto Que bela foto Que dá aqui Depois eu vou tirar um print Show de bola Ali gente O pessoal tem As adegas aqui É naturais Os vinhos produzidos Na região mesmo Então o pessoal fica vendendo Já falei várias vezes Pra vocês Dá uma olhada Tem o preço dos vinhos ali Entendeu E não é caro não Os vinhos produzidos aqui São vinhos mais Tudo mais em conta E é bonito Olha ali Emporio Ali tem 12 18 francos 17 francos Vinhos bons Vinhos de renome Mundial Aqui tem mais Uma parte aqui Tem pra degustração Olha que legal Aqui essas ruas Olha que visão Aqui do monte Lá em cima Maravilhoso Show de bola Ali Vocês estão vendo Esse negócio ali Isso aí é de maçá uva Esse negócio aí Parece uma redonda Redondinha ali É de maçá uva Muito bonito Aqui Olha Chique Bacanizado Eu vou parar aqui Fazer selfie Porque já tem bastante Selfie Dessa parte aqui Eu quero chegar mais Lá pra área de Montreux Então eu vou filmando Aqui E vocês vão vendo Olha que bonito Não dá pra fazer Muito devagar Porque tem um carro Atrás Então Vocês vão vendo aqui Vou puxar um pouco A câmera mais pra cá Olha lá Os vinhos O sistema de irrigação Aqui que a água Vem Ela desce pela montanha E ela vai Distribuindo a água Conforme Ela vem escorrendo Da montanha Então essa água aí Ela É um sistema Eu tava dando Uma olhada ali Depois eu vou mostrar Pra vocês mais ou menos Como que funciona ali Ela tem um sistema De irrigação Muito especial Dessas uvas aí Entendeu E esse paredão Aqui vocês podem ver Que ela pega a sombra E pega o sol Então ela dá Uma qualidade Bem Bem boa da uva Aonde que sai Esses vinhos aí Que eu fico tomando Lá em casa E mostrando pra vocês Não entendo Absolutamente Nada de vinho Entendeu Assim não sou Nenhum sommelier Degustador É só procuro Curiosidade Vendo de algumas Coisinhas Então não tem Nada assim De especial Nisso Eu sou Totalmente ignorante Você não pode dizer Ah já que tipo De vinho é esse Que tipo Não É por gosto Olha aquela casinha Lá em cima Que bonita Grudada na montanha Bonita né O pessoal passeando Aqui ó Show de bola Em Dá uma apertadinha Aqui Deixa eu ver Quanto que é Velocidade Acho que é 60 Manda um abraço Pessoal de Fortaleza Ceará Santa Catarina Jaraguá do Sul Rio do Sul Cordelo e Procopio Pessoal lá de Maringá Londrina Pessoal lá de Coronel Vivida Pessoal de Brasília Que tá em peso Pessoal lá do Japão Meu amigo Falou que o pessoal lá do Japão Curte adoidado Meus vídeos Olha aí ó Olha que bonito aqui Eu ainda vou conhecer O Monte Fuji Tem esse tesão De ir lá E fazer uma selfie Lá no Monte Fuji Acho bonito pra caramba Por isso que eu digo Nesse mundo Nada é impossível A gente acha Que é tão insignificante Mas é tão bonito Olha que lugar bonito Uma Mercedinha ali Só tirando várias selfies Várias fotos É encantador gente É uma paisagem Muito bonita São paisagens Que a gente Praticamente só via Em filme Em cinemas É um lugar Muito exótico Com essa estrada Belíssima Do lado do lago É Hoje não tá nevando Mas ela de qualquer forma Ela tem seu encanto Tanto nevando Quanto Com o sol Isso aqui na primavera É muito bonito Já tive informações Já fiz uma pesquisa Isso aí fica tudo florido Essas lá Essa é uma época Neutra Uma época morta mesmo Porque a neve Ela praticamente Seca tudo que é tipo De planta Só as plantas Que são acostumadas A viver No frio Mas normalmente Ela seca tudo 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 Então É um lugar muito bonito Da época de primavera É encantador Vocês tão vendo Por si próprio Deixa eu virar um pouquinho Mais aqui Pra vocês acompanhar Mais a parte do lago As montanhas São super lindas Aqui tem um Um lebaron Aqui um café Pra vocês verem Aqui ó A gente De estacionamento Só dar uma Matar um tempo Pra vocês Aqui ó É um dos restaurantes Mais chique Que tem aqui ó É uma taverna Lebaron Taverna Uma coisa assim É um Da parte mais chique Que tem aqui Qualquer hora Eu vou ali Comer um pouquinho Fazer um vídeo Comendo E mostrar pra vocês Só pra matar Os recalques Olha que lindo Aqui Bacana Olha que chique Bacanizado Uma aceleradinha Aqui pra puxar Mais saída Aqui dessa área Mais industrial Olha que lindo Aqui Falei área industrial É a cidade A parte urbana Quem me acompanha Muito tempo No canal Sabe que eu faço Tanta confusão Que eu fico Eu me perco Várias vezes em vídeo Falo nomes errados Troco data Troco dia Troco carro Por caminhão Toyota É que eu não edito Meus vídeos Vocês sabem Que eu nunca edito Em vídeo Do jeito que eu faço Eu mando Então as vezes Sai muita pronúncia Errada Sai palavras erradas Sai As vezes eu confundo Um lugar com o outro Confundo Uma coisa com a outra As vezes fica Meio Olha só O pessoal Cobrindo aí Que bonito Essa parte Fica meio Mas dá pra entender O pessoal Que me acompanha Entende Sabe o que eu Quero dizer É que aí É na base Do Bruto Rústico E sistemático Então Não tem muita Perfeição Não consigo ter Um Olha aqui Cozido a portuguesa Aqui já tem Uns restaurantes Portugueses Olha que lindo Aqui Então Quem me acompanha Sabe Que eu não tenho Esse hábito Eu não vou apagar Um vídeo todinho Por causa que eu falei Uma palavra errada Então fica assim mesmo Quem me acompanha Muito tempo aí Sabe Entende Conhece Os meus vídeos E olha Que lindo aqui Olha Aqui É muito bonito Eu acho Um canto Isso Então pra vocês verem Eu quero chegar Daqui a pouco Vamos pegar mais A parte do Cada vez mais Próximo lago Eu vou Chegar ali Mais pra parte Do Montrou Também tem amigos Lá Tem amigo Tem o casa Lá pra mim Tem lugar Pra mim comer Almoçar Tem conhecidos Aqui por tudo Que é lugar Conhecidos Da internet Pessoas Que eram Amigos Que eram virtuais E descobriram Que eu tô por aqui Se aproximam de mim Tem pessoas Que tá aqui Que eu já converso Há muito tempo Tem gente que Às vezes não sabe Mas tem pessoas aí Que eu já converso Há muito tempo Que moram aqui Na Suíça São brasileiros Erradicados aqui Suíços Que vieram criança Pra cá Com família Com pais Mães Então tem Muita gente conhecida Aqui já Que eu conheço Há muito tempo E tem gente Que só sabe meu nome E acha que conhece Um pouco de mim Mas não conhece Muito bem não Então tem muita amizade Pra cá Tem aqui Tem no Japão Tem nos Estados Unidos Tem lá na Na Áustria Tem amigos Aqui na Espanha Que já me convidaram Pra mim Sabendo que eu tô aqui Pra mim Ir pra lá Na casa deles Passear Tem amigo aqui em Zurique Na Alemanha Na Itália Em Milão Que eu posso ir pra lá A hora que eu quiser Conhecer Tem casa Aonde eu quiser Aqui da Europa Pra ficar Pernoitar Passear Aqui a passagem De avião É muito barato Você não paga caro Vou ver se consigo Fazer uma selfie aqui Parar aqui Nessa vaguinha Aqui Tem uma vaguinha Que vai ficar Muito bonito Aqui Olha Show de bola O que vocês acham Aqui Por que que eu tô aqui Lindo né Magnífico Olha a paisagem Deixa eu dar um stop Aqui galera Que daí eu vou fazer Um Uma selfie aqui Daqui a pouco Eu continuo filmando Vai emendar o vídeo Beleza Já volto Voltei hein Olha que bacana Eu acho que eu vou descer Essa estradinha aqui Dessa vinheira Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Olha Tá vendo lá Ali do outro lado É a França Essas montanhas ali Isso aqui da primavera Fica muito bonito Vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês verem Dá uma olhadinha Olha Aqui fica as vinhas Esse caminhozinho Leva lá embaixo Do lago Tá Ali se vocês nem pararem Ali embaixo Vai aparecer só Uma partezinha Eu vou passar bem pertinho Lá nesse cantinho É a sede mundial Da Nesclê Certo Ali é onde originou A Nesclê Então é a sede mundial Da Nesclê Aqui na Suíça Olha que bonito O lago Aqui fica as vinhas E ali Essa divisa É Pro lado De lá Do meio do rio É a França Ali fica as montanhas Bonito né O que vocês acharam Chique Bacanizado né Deixa eu mostrar Aqui uma casa Bonita Aqui Ali ó Uma casona Bonita Chique E aqui E aqui fica As vinheiras Que limpinho Tudo organizado Tá vendo aquele Helicóptero vermelho Ali ó Ele tá indo resgatar Alguém na montanha Tá vendo Olha lá É um helicóptero de resgate Que vai às vezes É acionado Pra resgatar Alguém que se perdeu Algum ferido Que tá esquiando Na montanha Então ele Ele está indo pra lá Eu tenho uma amiga minha Que mora ali embaixo Perto do lago lá Lá naquela ponta E lá perto do Castelo de Xion E daqui a pouquinho Eu vou lá na casa dela Tá bom Um abraço galera Como eu falei Tem bastante conhecido aqui Conheço muita gente aqui Embora vocês Não saibam Acompanhem muita coisa daqui E Tem gente que eu converso aqui Há muitos anos Muito tempo Amigos que eram virtuais Que Agora eu tô conhecendo Pessoalmente Só que são pessoas Muito discretas Não gostam de ficar Se aparecendo Eu não gosto de De mídia Essas coisas Eu também não vou ficar Vou respeitar isso Então eu vou ficar Expondo essas pessoas Tá bom galera Até depois Em cima da montanha Lindo lá Aqui os treinos Andam por tudo No meio dessas montanhas Aradas Muito bacana Ele vai passar Lá em cima Depois Foi embora Chique Tchau 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 Tchau